Olá bem-vindo aqui a esse vídeo Marcelino por aqui só nesse vídeo vou fazer um saque aqui do PTC Buxmon para testar aqui se realmente paga está pagando certo o mínimo para retirar aqui é 99 centavos de dólar eu tenho um saldo aqui de um dólar com um centavo Beleza acontece que eu cliquei aqui em cash out né para fazer a retirada aí eu tentei sacar por Bitcoin eu percebi que o mínimo para retirar em Bitcoin é três dólares não já não posso usar esse método porém tem todas essas opções aqui ó Lite com PIR RTM etéreo e perfect money eu tenho quanto perfect money eu tenho essas carteiras etéreo tem um Bitcoin mas eu vou usar essa daqui ó PIA tá vendo carteira PIA eu tô aqui na minha carteira PIA tá vendo você observa que meu saldo aqui é 99 centavos de dólar no momento Ok tá então eu vou pedir aqui o saco do boxmon nesta opção PIA né vou clicar aqui ó vamos ver se vai né pagar aqui diz que o mínimo para saque é 99 tá vendo 99 centavos de dólar então clicar aqui nesse botão confirma cliquei ó congratulations é foi foi feito com sucesso a retirada e obrigado por fazer o pedido de saque e dentro de 24 horas será enviado o pagamento então fez o pedido aqui né para minha carteira PIA ok tá dizendo que dentro de 24 horas a será enviado o pagamento certo para minha carteira aí você vê que meu saldo aqui ele zerou certo ele zerou porque então foi feito esse pedido de retirada tá então esse é o boxmon vou aguardar em um prazo de 24 horas para confirmar o pagamento vai cair aqui em minha conta PIA certo atualizar para ver que não caiu que não é uma instantânea né vamos ver isso não caiu aqui por enquanto ok hoje é dia 6 do 4 2023 são 10 e 45 quando cair aqui na minha carteira eu vou voltar né para confirmar aí se o boxmon paga ou não ok quanto isso deixo o link aqui do boxmon na descrição desse vídeo aqui abaixo e no primeiro comentário fixado você clica faz seu cadastro gratuito é divulga seu link para fazer para convidar referidos aí e tem várias modalidades de ganhar aqui dentro do boxmon se pagar vale muito a pena porque é um ptc muito muito bom muito bom tem só clicar nos anúncios e ganhar aí mais de três centavos de dólar por dia eu gostei muito desse ptc só espero que pague aí vou fazer um trabalho mais massivo mais efetivo para colocar bastante gente aí clicar nos anúncios e ganhar uma graninha aí tá bom se é o ptc boxmon tá sou Marcelino link na descrição do vídeo primeiro comentário fixado para você se cadastrar obrigado se inscreva no canal no canal deixe seu joinha seu comentário sucesso e tchau